Olá galerinha tudo bem com você sou o Adios bem-vindo mais uma vez canal gente hoje estou com G5 Plus 1802 vou ensinar nesse tutorial como fazer o desbloqueio de conta Google galerinha que é o seguinte ó primeira coisa de tudo como vocês podem ver o meu tá com cadeadinho se tá com cadeadinho aqui tá com bloqueio de conta Google você não consegue mesmo colocando a sua rede Wi-Fi aqui tentando colocar outra conta não consegue logar então é isso galerinha vamos lá para o procedimento aqui ó primeira coisa vamos vir aqui no botãozinho é amarelo aqui vamos iniciar vai parar aqui onde tá a rede Wi-Fi que isso vai fazer chega aqui galerinha coloque na rede Wi-Fi é sua conecta o seu celular na rede Wi-Fi aqui eu vou conectar o meu na rede Wi-Fi para fazer o procedimento é necessário a rede Wi-Fi não tem rede Wi-Fi aqui eu já coloquei minha senha usa um chip 4g que também dá certo o procedimento aqui como vocês podem ver eu já consegui aqui é o lugar já está logada minha rede Wi-Fi e aqui é que que eu vou fazer aqui galerinha se eu vim aqui eu configurar como novo eu vou mostrar para vocês que meu aparelho realmente estava tá pedindo padrão ou eu posso utilizar a conta do Google então é isso se você não sabe aquele padrão se você não sabe a conta do Google segue estrutura tá vendo aqui ó pediu a conta se você não sabe nenhum desses dois vamos lá para o tutorial volta lá na tela inicial aqui galerinha onde nessa tela azul aqui chegando aqui você vai fazer o seguinte galerinha aqui você vai mudar aqui ó tá vendo aqui tá escrito idioma clica aqui em cima no idioma vamos jogar aqui lá embaixo joga lá no último idioma aí você vai subir agora ó e vai pegar esse idioma aqui ó vamos lá eu vou fazer por esse idioma aqui ó ó esse aqui ó dá um pause no vídeo e coloca nesse idioma aqui para você colocar no idioma certinho YKPAIHCBKIA esse aqui galerinha ó clique nesse aí escolha esse idioma esse aqui ele tem a opção que a gente precisa então é isso mudei aqui o idioma o que que eu vou fazer agora mudei o idioma eu vou vir no amarelo pronto cliquei aqui no amarelo vou iniciar meu celular aqui ó ele vai vai vir eu apertei na seta ele voltou aqui onde tá rede wi-fi então chegando aqui ele vai carregar as rede wi-fi eu vou clicar em qualquer outra rede wi-fi ó cliquei nessa rede wi-fi aqui aqui é o seguinte galerinha clicou na rede wi-fi como muda o idioma aparece aqui o globo tá vendo que o globo tá aqui eu pressionei em cima do globo desse globo pressionei em cima também tá no teclado tem um globo pressionei segurei em cima apareceu essas opções aqui que eu vou fazer eu vou vir aqui ó nesse nessa letrinha verde aqui aqui embaixo cliquei aqui em cima aqui galerinha você vai vir agora nesta segunda opção aqui ó clica nessa segunda opção marca todos esse teclado e também tem um só que tá marcado verdinho cliquei aqui vou marcar vou marcar esse vou marcar esse vou marcar esse esse e prontinho marquei vou vir agora no verde aqui ó confirmei pronto fiz isso vou voltar agora vou colocar mudar agora o idioma vou clicar aqui ó de novo idioma vou colocar português Brasil para a gente conseguir fazer o procedimento a gente coloca português Brasil então vamos lá procurar aí por português Brasil pronto meu já tá em português vou iniciar agora vou lá na rede wi-fi de novo galerinha volta aqui na seta pronto parou na rede wi-fi aqui você vai escolher qualquer rede wi-fi cliquei aqui em cima pronto agora que já tá o globo no teclado de novo só que tá o teclado tá para ele ficar em português eu tenho que dar um toque aqui em cima dele não é necessário por enquanto vamos fazer isso eu seguro pressione seguro globo pressionei segura apareceu todos esses idioma aqui ó todos esses teclado que a gente adicionou vou vir na última opção configurações de idioma clica aqui no verde aqui embaixo cliquei aqui embaixo aqui galerinha que eu vou fazer agora agora eu vou fazer o seguinte eu vou rolar ó vou rolar vou vir aqui ó é adicionar teclado né não é por enquanto vem aqui ó no verde adicionar teclado coloquei adicionar teclado vou fazer o seguinte vou rolar agora e tá vendo aqui ó que tem várias opções que tem essa setinha aqui ó uma setinha aqui outra setinha aqui outra aqui vou pegar qualquer uma dessa vou pegar esse que tem uma setinha por lá cliquei em cima dessa setinha por lado vou vir agora aqui ó nos três pontinhos aqui em cima cliquei nos três pontinhos vou clicar em ajuda e feedback cliquei em ajuda e feedback agora eu vou colocar aqui o galerinha escrever tá vendo aqui tem essa opção escrever em código morse cliquei aqui em cima dessa opção vai abrir um videozinho aqui do YouTube se você clicar aqui em cima pode ser que o seu vá pedir às vezes vai direto para o Google ou então ele vai pedir para atualizar o YouTube vamos ver que vai acontecer com esse aqui ó pediu para atualizar o YouTube eu não consigo fazer por aqui então o que que eu vou fazer vou voltar volta aqui tá vendo que tem aqui ó é tá escrito compartilhar aqui ó suporte e aqui é compartilhar tá vendo esse finalzinho aqui ao compartilhar esse aqui ó eu vou clicar aqui se me compartilhar tá vendo que apareceu desse jeito aqui agora eu vou dar um eu vou clicar em cima do Gmail cliquei em cima do Gmail aqui ó abri o aqui no Gmail desse jeito eu vou colocar aqui ó pular aqui no Gmail eu vou colocar aqui ó adicionar conta colocar aqui adicionar conta aqui eu vou colocar embaixo aqui a outra e aqui galerinha é tá vendo que o teclado tá desse jeito não conseguimos digitar nada porque até que ela tá nessa linguagem não toque no 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 Globo não toque no Globo pronto teclado já ficou desse jeito aqui a gente já consegue digitar alguma coisa você vai fazer aí eu vou colocar aqui ó faça do mesmo jeito que eu tô fazendo vou colocar a dilson a dilson é arroba gmail.com ó escreve desse jeito aí ó a dilson arroba gmail.com agora você vai vir configuração manual aqui ó configuração manual clica em cima do azul configuração manual agora vai vir aqui nessa opção aqui ó tá vendo aqui a última opção que eu tô apontando o dedo aqui ó aqui em cima você clica também vamos lá vou clicar aqui em cima nessa última opção aqui eu vou colocar uma senha que senha que eu vou colocar aí eu vou colocar ó é a dilson deixa eu colocar o a maiúsculo vou colocar a senha desse jeito aqui ó vamos lá já mostrar aqui ó a maiúsculo a dilson a dilson um dois três desse pronto fez isso que você vai fazer agora você vai vir no azul aqui ó e vai clicar em cima em selecionar selecionar é necessário configurar um ok aqui apareceu essa informação você vem aqui no verde dá um ok dá um ok aqui tá escrito impressão digital mais padrão você vai vir aqui ó e vai clicar aqui em cima impressão digital mais padrão vai vir agora no azul aqui ó e vai colocar sim aqui você vai fazer um l no meio vai dar um próximo vai fazer novamente o l no meio confirmar agora vai pedir para você colocar a digital eu não vou fazer isso por enquanto eu vou vir aqui nessa opção vou colocar pular 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 mesmo assim pronto fiz isso aqui essa opção Zinha que vai aparecer aqui você vem aqui coloca cancelar pode colocar aqui para cancelar aqui ó pronto cancelei não tem problema nenhum aqui ó você vai fazer o seguinte galerinha colocou a senha então é vamos voltar lá na tela inicial volta tudo lá na tela inicial aqui ó volta aqui nessa tela e aqui galerinha você vai vir aqui ó iniciar e aqui você vai colocar configurar como novo novo começar do zero e aqui ele vai pedir para a gente colocar a senha que a gente criou lá eu vou pegar aqui eu vou digitar o l no meio eu vou agora aqui ó colocar pular aqui também tem opção colocar conta criar conta vou colocar pular não dá um próximo vem pular 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 aqui galerinha vamos vir aqui eu vou dar um próximo vou colocar aqui ó ignorar aqui eu vou vim aceitar rolei joga embaixo porque aceitava colocar aqui não obrigado e adicionando toques finais aceitar e continuar vou rolar vou jogar aqui embaixo vou desmarcar essa opção aqui de aceita eu desmarquei próximo galerinha pronto desbloqueado com sucesso moto g5 plus g5s plus g5 plus dá certo é e o g5 primeiro também dá para fazer com esse procedimento então é isso galerinha a gente fez aqui ó oito minutinhos a gente conseguiu fazer os bloqueios de conta google no g5 plus espero que esse tutorial tenha te ajudado se você não fez que se inscreva no canal se gostou deixa aquele like para dar aquela força agora você pode nas configurações formatar ele de de por dentro das configurações formatar de fábrica não vai ficar preso na conta google e é isso um abraço com deus no próximo vídeo deixa nos comentários vai na descrição se precisar fazer novamente o hard tá aí na descrição se precisar de outro método também tá na descrição abraço fique com deus